Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela Rodrigues e eu estou de volta aqui no canal, mais um vídeo para vocês abençoado E no vídeo de hoje tem uma surpresa para vocês, mas antes do vídeo, você já sabe né? Roda a vinheta Hoje eu estou em um cenário diferente, aliás, esse mês é um mês diferente aqui no canal né? Nós estamos aí com algumas participações especiais e eu não poderia deixar de chamar pessoas que tem uma linha de raciocínio parecida com a minha Que estudam comigo, pessoas que conhecem a palavra e que vão falar somente a verdade aqui comigo E quem são eles? São os meus amigos da teologia, minha querida Nathalie, Dieguito e o Franci Lima Quem acompanha meu canal já conhece o Franci né? E eles estão aqui para falar um pouquinho de Jesus comigo, para a gente conversar um pouquinho Então pessoal, se apresentem, conversem com o pessoal, o programa aliás, o vídeo é todo de vocês Quem vai começar aí? É, então, vamos começar aqui pela ordem aqui Bom, meu nome é Nathalie, como a Gabi falou, tenho 24 anos, como você tinha me perguntado no começo Eu faço teologia lá no quadrugular do Olavo Bilac Estou no terceiro ano da teologia, aprendi muito, me converti mais ainda, achei que eu estava bem, mas não Eu aprendi muito E você? Meu nome é Diego, tenho 32 anos, sou membro da Igreja Bola de Neve, já pelo menos 15 anos E também, o motivo pelo qual eu estou no ITQ é para o crescimento do meu chamado, para o crescimento da obra Para que eu tenha mais conhecimento em relação ao propósito que o senhor tem para a minha vida Só um minuto antes do França se apresentar, eu quero fazer só um adendo O França vai começar a falar todas as funções que ele tem Vamos lá, França, começa lá Pastor, pregador, músico, advogado Começa aí, vai lá Imagina Bom, gente, eu sou o França em Lima Eu atualmente estou cursando curso de Direito, como a Gabi falou, e ponto, né Gabi? Não para muito não Mas já estudou teologia? Conta para o pessoal A teologia eu comecei, mas não terminei, né? Devido ao curso de Direito, estou fazendo agora Mas é uma área que eu sempre procuro aprender, cada dia mais, e é uma área muito importante E todo cristão deve entender e compreender que a Bíblia, ela é a bússola, né? Para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos E ela nos direciona ao lugar certo e ao foco certo A Bíblia é um relacionamento que todo cristão deveria ter Essa intimidade, né? Com certeza E nós vamos falar no vídeo de hoje um tema polêmico Pode ser, não sei Nós vamos falar sobre chamado, ministério, né? E para a gente ter uma base para a nossa conversa Nós vamos ler lá em 1 Samuel, se você tiver com a sua Bíblia Como eu sempre falo, se eu estiver vendo o vídeo no celular Depois você confere na Bíblia, tá bom? 1 Samuel 3, versículo 8, amém? A palavra do Senhor diz assim O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez E ele se levantou e foi a Eli e disse Eis-me aqui, porque tu me chamastes Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem Por isso ele disse a Samuel Vai deitar-te e há de ser que se te chamar de novo você dirá Fala, Senhor, porque o teu servo ouve Então Samuel foi e se deitou no seu lugar Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes Samuel, Samuel E ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve Amém? Quando nós falamos de chamar, o que vem na cabeça de vocês? Na minha cabeça vem o motivo pelo qual o Senhor quer te usar Para poder fazer a obra Para que a palavra dele chegue até pessoas Para que essas pessoas ouçam o que o Senhor tem para dizer E cheguei ao pleno conhecimento da verdade O meu chamado específico é a palavra A pregação da palavra Então, como eu disse no começo, até por isso eu estou estudando a teologia Então, vamos lá Eu acredito que nesse texto você vê que Que Samuel é chamado pelo Senhor E Eli, no começo, ele não entendeu Acho que ele ficou Ele não estava mais sensível à voz do Senhor E Samuel, ele estava sensível O chamado é você estar sensível ao Senhor Você está sensível a ouvir o que Deus tem para você Primeiro, para você ingressar em um chamado Você tem que aprender a ouvir o que Deus tem para você Eu acho que esse é o princípio do chamado Porque a gente quer fazer muitas coisas A gente, que nem a gente canta A gente prega A gente, sabe, a gente gosta de fazer a obra de Deus Mas para isso a gente tem que ouvir Saber o que Deus tem para nós Ser sensível à voz de Deus e Espírito Santo Para poder ingressar no chamado O chamado, eu vejo que é uma porta que o Senhor nos usa Para chegar às pessoas da nossa família Da nossa escola, do nosso trabalho As pessoas têm que ver em nós o chamado de Deus E para nós sermos chamados A gente tem que estar sensível à voz de Deus Eu acredito nisso Para mim, chamado é uma exclusividade Porque, por exemplo, eu chamo Gabriela Então eu estou me referindo a quem? A Gabriela É uma exclusividade Eu estou diferenciando a pessoa que está comigo Por exemplo, estão vocês dois aqui presentes e tem a Gabriela Quando eu chamo Gabriela Eu estou dando exclusividade para a Gabriela Eu quero a atenção da Gabriela Então o chamado de Deus para as nossas vidas É exatamente isso Ele chama você Para que você possa ser o representante De um chamado exclusivo seu Que só você é a pessoa indicada por Deus Para estar fazendo e para estar evoluindo nesse chamado Então quando Deus chamou Samuel Ele falou Samuel Samuel, e ele vai de encontro a Eli Eli vê que realmente o chamado era exclusivo para Samuel Então ele falou assim Você precisa entender que Deus quer falar com você E foi aí que Samuel percebeu que realmente esse chamado Seria exclusividade para ele Então assim, o chamado é uma coisa muito forte É uma coisa que realmente nos impulsiona E quando a gente percebe esse chamado A gente automaticamente tem aquela responsabilidade Poxa, eu fui chamado para fazer isso E você vai como você falou Vou me dedicar a palavra de Deus Vou me dedicar no louvor A Gabriela desses anos todos que vem se dedicando ao louvor E a palavra também Ela fala que eu faço um monte de coisa Mas não é não Ela faz também um monte de coisa Então assim, é uma exclusividade Deus te chamou para isso Deus te fez capaz para desenvolver todas essas áreas da sua vida Deus te fez capaz para desenvolver essa área da palavra na sua vida E a gente não pode esconder isso A gente tem que estar evoluindo e sempre buscando esse chamado para desenvolver É até legal a gente falar que quando nós somos chamados para alguma coisa Nós temos que ter também uma aptidão para isso Nós que estudamos Acho que o Diego já deve ter passado por esse momento na aula O Diego está no segundo ano Nós duas estamos no terceiro Somos da mesma sala E provavelmente você já ouviu isso em alguma aula Você não pode querer fazer uma coisa que não é para você Às vezes a gente gosta de fazer muitas coisas Mas não é para isso que Deus nos chamou Eu lembro até de uma aula que foi falado isso Para você executar bem uma tarefa Depois você precisa realmente ser chamado para isso E ter uma aptidão para isso Não adianta você querer fazer alguma coisa Que dentro do seu coração você sabe que não é o que você sabe fazer E esse chamado tem que ter um cuidado Porque às vezes a gente fica tão moldado De nossa, Deus me chamou Deus me chamou Nossa, sou o bam, bam, bam Meu, não é isso Deus te chama porque Ele é misericordioso Porque Deus é bom Porque a gente não merece Nós estamos debaixo da graça E graça não é favor merecido Não é Nós não merecíamos Mas Ele nos chama Ele nos usa Ele nos capacita E Ele nos molda E é até interessante que no começo a Nathalie falou um negócio Eu faço teologia e eu me converti mais Aí você deve estar olhando e falando Nossa, ela se converteu mais Mas é, você entra ali Você começa a estudar tanto a palavra de Deus Que você percebe que você precisa de mais de Deus na sua vida Você começa, mexe com a sua estrutura Sabe, a gente está muito acostumado com essa briguinha Muito boba de ministério De ai, eu canto Ai, eu prego Ai, o irmão vai cantar Meu, se você começa a conhecer a palavra de Deus Você percebe que não é isso Que nós precisamos ir mais fundo Mais fundo E quando a gente não ir mais fundo A gente não vai ser usado por Deus Verdade É que na verdade Jesus nos chamou para darmos frutos Sim E o chamado entra nisso Sim Porque se eu tenho o chamado de louvar Vamos lá Eu louvo a Deus Eu prego a Deus A Gabi E eu tenho que frutificar nesse meu chamado É um caminho mais fácil Eu vou desenvolver e é melhor É mais fácil eu evangelizar Da forma que eu tenho mais Como posso dizer A pitidão Eu desenvolvo mais nessa área A Gabi, ela canta Ela chama as pessoas para Deus Da forma dela Isso é natural É um dom natural É o chamado Então assim Aonde quer que você esteja Você foi chamado para dar fruto E o seu chamado É algo assim Que Deus vai te usar Para ser mais fácil Para você trazer fruto Para ele Para você trazer fruto Da sua família Porque é muito difícil A gente evangelizar Para quem está mais perto da gente Porque as pessoas veem o nosso dia a dia Mas eles veem em nós o chamado de Deus Olha eu te respeito Eu sei quem você é Você é servo do Senhor As pessoas vão ver isso Em você através do seu chamado Através do sangue de Jesus Então assim A gente tem que dar fruto Sim Né Então o chamado Ele está aí para isso Deus ele nos chamou para isso Então eu creio que é isso Essa questão Nós temos a Bíblia Que o mundo vai ler E está ali Eu sou testemunho Eu acho que o apóstolo Paulo Desculpe interromper gente O apóstolo Paulo falou assim Nós somos a carta A recomendação A carta para E eu acho que a gente Não é muito do falar né É Nas minhas atitudes Que eu vou trazer as pessoas Para Jesus Por que você é diferente Você é jovem Nossa mas você vai para a igreja Mas no mundo E tem tanta coisa boa Para você não Eu encontrei a felicidade Em Jesus Amém Em Jesus Não quer dizer que eu vou para a igreja Que eu sou aquela pessoa Que eu não dou risada Que eu não sou feliz Pelo contrário A minha felicidade No mundo eu não tenho felicidade É passageiro Essa questão de sensibilidade Em relação a ouvir o chamado de Deus É importante Porque Samuel Se inclinou a ouvir Mas ele poderia também Não ter ouvido O chamado do Senhor Então É extremamente importante Para cada um de nós Entender qual que é o nosso dom Que a gente recebe No momento da concepção E depois devolver isso para o Senhor Que o Senhor Vai transformar isso No nosso ministério Então existem os ministérios Que são pessoais São dados por Deus Pai Os ministérios que são Ou os dons ministeriais São dados pelo Senhor Jesus Cristo E é aí que você desenvolve O seu chamado Quando você entende O que Deus quer de você E o que Deus quer Que você faça lá fora Em cima disso Que você vai trabalhar E desenvolver Às vezes Deus chama alguém Para ser, sei lá Ministro da música E adoração Mas a pessoa insiste em pregar Então às vezes o ministério Não desenvolve Como também tem o pregador Que quer se meter E o ministério também Não desenvolve Então ele acaba Não gerando frutos E acaba não sendo bênção Entendeu? Então tem a parte De ouvir e não ouvir Você pode usar para o bem Como também seu ministério Pode ficar no ócio espiritual Sim É difícil Porque as pessoas Não tem mais a sensibilidade De ouvir a voz de Deus E aí fica até uma pergunta Aqui para vocês Qual a opinião de vocês? Como ouvir a voz de Deus? Que fazer para ouvir a voz de Deus? Ah, eu entendo que você tem que ter Um coração inclinado realmente Para o Senhor Em primeiro lugar Não sou eu A partir do momento Que eu passo a ter o Senhor Como o único suficiente Senhor e Salvador Eu passo a viver Para Ele Então não são mais as minhas vontades Não são mais os meus desejos Não é mais o que eu quero fazer E quando você entende esse conceito E você cria uma comunhão com o Senhor Fica mais fácil ouvir a voz dele Ouvir o que Ele quer para você Agora quando você coloca os seus sonhos Os seus objetivos O seu coração Os seus desejos Na frente de tudo Pode ter certeza Que dificilmente Você vai ouvir a voz de Deus Dificilmente você vai ter uma sensibilidade Para ouvir a voz de Deus França É uma coisa interessante Que eu lembrei agora É a história de Saúl Como que foi chamado de Saúl? Saúl estava lá com o pessoal Junto E dali o pessoal queria um rei Para que Como sendo o povo Representasse Eles queriam um rei Tinha Deus como Senhor Na vida deles Mas eles queriam um rei E interessante que Quando chama Saúl Ele se esconde Embaixo das bagagens Eu achei isso interessante Eu falei Nossa Ele teve um chamado Deus chamou Ele foi aprovado Diante do povo Ali para aquele chamado Grandioso Que era o primeiro rei De Israel E ele se esconde Embaixo das bagagens Aí eu te pergunto Que você Quantas pessoas Na verdade Tem se escondido Tem se colocado Em ministérios Que não é o chamado E tem escondido Realmente aquilo Que Deus chamou Que Deus capacitou As pessoas tem medo Parece de Falar de Jesus As pessoas tem medo De deixar Deus Realmente fazer alguma coisa nova Na vida delas Elas se fecham Numa bolha De cristianismo De que Ai eu estou sentado Na igreja E ouvindo a palavra Amém Está tudo bem Não é assim Nós somos salvos Pela graça É esse que está Aí que está o detalhe Nós somos salvos Pela graça Mas a graça A gente não pode viver Só baseado nisso E achar que Aceita Jesus Está tudo bem Está tudo ok Não Tem que continuar É todos os dias Todos os dias Nós lutamos Contra a nossa carne Todos os dias Nós lutamos Contra o nosso eu Contra o nosso egoísmo Contra a nossa falta de união Contra a soberba Que tem dentro de nós Não adianta dizer Ah não Eu sou uma pessoa Muito humilde Muito santa Muito santa Não Todo mundo tem É aquele Espinho na cara É o espinho na cara É tão perigo Respondendo a sua pergunta Sobre o chamado Eu acho que Para você ouvir a voz de Deus Além de você estar sensível Você tem que Ter renúncia Porque o chamado de Deus É do jeito dele É da forma que ele quer E as vezes nós queremos Dar o nosso jeitinho Ah não Deixa desse jeito que eu faço Ah não Até que eu consigo Então é renúncia As vezes O mundo O inimigo Vamos colocar assim O inimigo Ele coloca brechas Ele coloca caminhos Para você Sair do caminho do Senhor E não atender o chamado Que ele quer para a sua vida Porque através do chamado Ele tem um propósito E a gente tem que renunciar Algumas coisas Os manjares A gente tem que renunciar Para viver o chamado de Deus Então Uma das coisas Para você ouvir A voz de Deus É você renunciar Ao seu eu Renunciar As suas vontades Tem caminhos Que para o homem Parece bem Mas no final É a morte Então assim Sensível Tem que ter renúncia Não é fácil Porque a gente Como é novo Gente Não é fácil Para a gente Mas tem algo Que nos motiva Que é o Espírito Santo Ele está nos consolando Ele nos ajuda Ele nos capacita Então assim É renúncia Não é Eu não estou pregando Que é triste Eu estou pregando Que vale a pena Porque as coisas Estão aí Para nos desvirtuar Para tirar o nosso foco Todo de inimigo vem Mas a gente tem que estar firme No nosso chamado No nosso propósito É a intenção do coração Porque a palavra fala Que Deus vai julgar Até os segredos Do coração do homem Né Se a sua motivação É a salvação Do próximo Se a sua paixão É por almas Dificilmente você vai Trilhar um caminho Um caminho errôneo Né Mas agora Quando você tem Sei lá Os seus motivos Ou Enfim A gente pode Citar um monte De motivos De motivos aqui Eu quero quantidade Na minha igreja Eu quero nome Eu quero microfone Enfim Acho que o senhor Não está aí E facilmente Você vai se perder Você tocou até um ponto Bem crucial Assim que eu acho Que é o ponto De toda a nossa conversa Tem que ver que chamado Não é só dentro da igreja Sim Chamado não é palco Chamado não é só microfone na mão Chamado não é só Ah eu Não Chamado é lá fora Sim Nós somos chamados para fora Jesus Jesus quando ele O que que ele Jesus disse Ide Por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura Chamada é lá fora Você quer ficar dentro Meu Você esquece Isso não é chamado Isso é Isso é ser pastor Você ficar ali dentro da igreja Pastoreando ovelhas Mas você quer Ah eu quero ser um missionário Missionário vai pra fora Missão não é só lá na África Haiti Não Missão é dentro de casa Missão é na rua Missão é dentro do trabalho Quantas pessoas Aceitaram Jesus O seu trabalho já Através da sua vida Aí fica uma pergunta polêmica Aí pra você Na sua família toda Falou algo muito importante Que não é fácil dentro de casa Você é um espelho dentro de casa Então se você fala uma coisa E vive totalmente outra Né São os primeiros a não acreditar São os primeiros a não acreditar Tá vendo ali a verdade Sua verdade né Porque assim A família Ela identifica a verdade Jesus Ele não agradou Na própria cidade Que ele morou né Ah ele é filho de José Esse cara Tá falando o que né Tipo Mas Jesus tinha um exemplo De vida Jesus tinha um exemplo De entrega Pelo chamado dele Mas ele ali Né Ele foi persistente E falou assim Não vou operar muito milagre aqui Não Eu vou Vou dar uma segurada aqui Ó O chamado Ele é extremamente importante Mas além de tudo Você tem que ter os olhos também Fitos no Senhor Porque naquele episódio Da tempestade Quando Jesus chama Pedro Pra andar sobre as águas E Pedro vai Então até o momento Que ele tem os olhos Fitos no Senhor Ele continua caminhando Quando ele passa A olhar as circunstâncias Ele afunda Né Então é preciso você ter Esse discernimento também De que nem tudo Nem tudo vai ser flor No seu ministério Nem tudo vai ser Virão problemas Virão N situações Pratos de lentilha Que o inimigo coloca No seu caminho Enfim O homem guerreiro Já foi dito aqui Com paixões Da hora em que ele acorda A hora em que ele dorme O ego também é algo Muito difícil De você administrar Porque as vezes Você pensa que é por sua causa Que as coisas estão acontecendo As vezes você ora Uma pessoa é curada Ou Deus te entrega Uma palavra de conhecimento Uma palavra de sabedoria E você entende Que aquilo é por causa de você Mas nunca foi por causa de você Aquilo é uma manifestação Do Espírito Santo Então a administração do ego Também é um ponto crucial Na vida de quem tem o chamado Sim Se você não entende O que é evangelho Se você não entende O que é O servir a Deus Você consequentemente Não vai ouvir a voz de Deus Porque Para ouvir a voz de Deus Respondendo a tua pergunta Que ficou um pouco Meia lá atrás Mas respondendo assim De uma forma mais ampla Para o pessoal entender de casa Você conhecer a Deus E ouvir Deus É você entender O que é Deus Qual que é o objetivo Que Deus tem para a humanidade O objetivo real E fundamental Foi mostrado A morte de Cristo Na cruz de Calvário Quando Jesus morreu Pelos meus pecados Pelos teus pecados Aí Ele revelou realmente O que é o reino de Deus É um sacrifício de amor É eu me importar Com o meu próximo É eu me importar Com o meu irmão Ah, meu irmão Não está desenvolvendo O chamado dele Custa eu chegar perto dele E ajudar esse irmão A desenvolver esse talento Não custa nada Por mais que não seja O meu chamado Eu tenho a obrigação De ajudar Então eu acho Que é realmente isso Você entender Que Deus está ali Para trazer Algo novo Uma visão nova Uma coisa que Possa ajudar O seu semelhante E ele possa crescer Para que outras pessoas Possam também desenvolver Então assim O crescimento espiritual É quando eu me entrego Totalmente E através de mim As pessoas vão ver Quem é Deus E vai ali Levando a mensagem Um para o outro E assim a humanidade Vai tendo A possibilidade De realmente Conhecer quem é Deus De conhecer realmente Quem é Como que eu faço Para estar com esse chamado Desenvolver esse chamado O que é esse chamado Como escuto esse chamado Por que eu tenho Que entender esse chamado Então é uma coisa Muito complexa Que você tem que juntar E sentar E conversar E discutir Dialogar Para que a gente Possa entender O que eu estou fazendo aqui Qual que é o meu objetivo Aqui na Terra É isso mesmo São várias vertentes São várias opiniões E por isso que eu te convido Você que está em casa Onde Porta onde você estiver Faça uma autoanálise Da sua vida Nós vamos encerrar Esse vídeo assim hoje Vamos deixar esse Esse questionamento Para você Faça uma autoanálise Da sua vida Qual é o seu chamado Por que Deus te chamou Será que você está Insistindo no chamado Que não é seu Quais são os seus sonhos Quais são os seus objetivos Como você tem sido Dentro de casa Como você tem sido Dentro da igreja Como você tem sido Fora do seu Parâmetro De cristão Ali só Com os irmãos da igreja Quem tem sido você Faça uma autoanálise Você tem ouvido A voz de Deus Eu tenho certeza Que a partir daí Quando você começar A entender E você realmente Tivesse encontro Com Deus Esse relacionamento Porque chamado Nada mais é Do que relacionamento Tenho certeza Que você vai ser Muito abençoado Por Deus Quero aqui Agradecer muito Vocês três Aqui já fica um convite Para que voltem Logo Para que a gente continue Quem sabe Esse tema Ou um novo tema Sei Vamos deixar Deixa nos comentários O que vocês acham O que vocês desejam Aqui para o pessoal Vindo de volta Quem sabe Vim com mais gente Sim Fazer um especialzão Dividido em vários episódios Não sei Quem sabe Vamos ficar no ar Você volta aí Deixa nos comentários Obrigada viu gente Obrigada Franci, Diego, Nathalie Passem as redes sociais De vocês Se divulguem Agora Agora se divulguem Gente, é o seguinte Minha rede social É Franci Lima Com dois L's Para Instagram E Franci Lima Separado Para o Youtube Porque eu tenho um canal Também aqui no Youtube Ele canta também Gente Tem até um vídeo meu No canal dele Só para avisar Ah é, vamos conferir Vai lá, Diego Bom Eu sou No Insta Eu estou como Di Aí o número 9 E depois Ego Acho que essa é a única Rede social que eu tenho E se eu puder deixar algo Para vocês aqui De válido É que vocês Sejam como os berianos Ouçam, absorvam Mas sempre Sua regra de fé Tem que ser a palavra Tá Confiram Bate com o que está escrito aqui E enfim É isso Deus abençoe E até a próxima Bom Meu Facebook É Nathalie Maia Você consegue me encontrar E meu Instagram Eu não lembro Direito Não vai ficar aqui Não lembro direito Mas A gente coloca aí Porque de cabeça Eu não lembro E o Prêmio Ele vai estar fazendo Cover no Youtube Também Quem sabe São projetos Projetos É uma chamada É isso aí gente Muito obrigada Pelo carinho de vocês Por estarem aqui comigo Eu amo vocês Voltem sempre As portas estão abertas E pra você que está assistindo o vídeo O que você tem que fazer O que você tem que fazer Curtir Curtir Se inscrever E comentar Bastante Compartilhar E ativar o sininho Pra que todos os vídeos Você fique atento Porque agora o Youtube Quando ativa o sininho O Youtube te avisa Olha como o Youtube é chique Se inscrevam nas minhas redes sociais Facebook Cantora Gabriela Rodrigues Instagram Arroba Cantora Gabriela R E não esquece de mandar Pra todo mundo esse vídeo Você conhece alguém Que está meio frio Lá na igreja E que Meu cantava Pregava E agora não faz mais nada Enterrou o ministério Manda esse vídeo pra ele Que eu tenho certeza Que Deus vai ressuscitar o ministério E pra terminar Pra terminar Nós vamos cantar uma música É isso aí Eu navegarei Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau tchau Vai lá França É com você Espírito Espírito Que desce Vem como fogo Vem como em pentecoste E enche-me de novo E enche-me de novo E enche-me de novo Jesus